Bem-vindo a uma experiência única, onde o coração bate no ritmo da música e os sonhos ganham vida. Você vai viajar comigo para um local que é muito mais que uma ilha. É a batida pulsante que sempre esteve presente em minha jornada. Desde a infância, meus olhos e ouvidos voltavam toda a sua atenção para as festas de Ibiza. Prepare-se, porque agora vamos viajar juntos. Você está pronto para Ibiza? Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nessa vida. Preciso demais de calabar. Tchau, tchau. 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 É o meu Brasil brasileiro Vou cantar-te nos meus braços O Brasil samba que dá bambolê e o que faz gingar O Brasil do meu amor tá aqui nosso senhor Brasil pra mim, pra mim, pra mim Abre a cortina do passado Tira a mãe preta do cerrado Bota o rei como no cangado Brasil, terra boa e gostosa A morena só esproça de olhar indiscreto O Brasil samba que dá bambolê e o que faz gingar O Brasil do meu amor tá aqui nosso senhor O Brasil, pra mim, pra mim 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 O Brasil, pra mim O Brasil, pra mim O Brasil, pra mim O Brasil, pra mim, pra mim Todos querem imitar Eles tomaram de dados Também querem enrolar Mas a vida tem que você É Gata B Dos É Gata B dos E Gata B dos Eu vou arreglar Eu estou amargurando Olha a째 Nós vamos Nós vamos nós vamos Nos vamos Nos vamos Música Vai valendo até que você De sangue criouro Vem cabelo duro Zanara Zanara criouro Zanara criouro Zanara criouro Mas a verdade é que você Desampique no mundo É que eu tenho tudo Saraná Mas a verdade é que você Desampique no mundo E me trouxe a ouvir Esa risa que tanto senti E saber que por esse momento Nada mudou E me trae tantos recuerdos É uma época que eu vivi E aí precisas de tarde Mas eu não estou aí E 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 aí Tô só, bebida, ó, de salto alto Praza Milano, toda sensual Será que ela é do tchau? Tava na França Bebendo numa praia limpa E quero saber por que cê esconde debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado, safada Deixar você amolhada Só não ficar sem graça Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Marca a presença na bomba Antes eu ir viajar E eu não sei quando eu morro Nem se eu vou querer te trombar Largue esse seu celular e brinca Na minha cama ela faz coisas lindas Vem com mais duas amigas É malhaçada As que você quiser são bem-vindas Ela sempre traz minha preferida De maconha e bebida Sei o que você precisa Doas amigas Doas amigas Bebida, ó, de salto alto Praza Milano, toda sensual Será que ela é do tchau? Tava na França Bebendo numa praia limpa Quero saber o que cê esconde debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado, safada Deixar você amolhada Só não ficar sem graça Demais A roupa que ela usa em casa É mais bonita que as ruas de barra Enquanto uma senta, tô rindo A outra tá chorando, são fase de fase Eu conheço a mim, quando eu fico a vergonha Eu tô tímido, mas tô ligeiro Garoto tranquilo, não bebe nem fuma Mas fuma, transa, tem que ser Gente, gente, malandra que só Me desce com a mão no cabelo Desejo da noite já em casa Ela jogando pra mim Todas elas são agrícola Jogando pra mim Mas ganham com risco Opa, não atuam no filme E o sim é sempre sim Os óculos ferida rock De salto alto Prada Milano, toda sensual Será que ela é do tchau? Tava na França Bebendo numa praia limpa Quero saber o que cê esconde debaixo dessa marra Quero te ver pelada Vem despertar o seu lado safada Deixar você molhar Só não ficar sem graça Pega, pega, pega Pegadista 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 Pegad Pega, pega, pega Pégate más, oh Pégate más, oh Pégate más Pégate más, yeah Pega, 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 pega Se você quiser te lavar, se você quiser te lavar Se você quiser te lavar, se você quiser te lavar Se você quiser te lavar, se você quiser te lavar Se você quiser te lavar, se você quiser te lavar Como um submarino, como submarino, eu le doi como submarino Mami, eu le doi igual, mami, eu le doi igual 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 For the Cielo For the Cielo Samba, samba! Samba, samba! No me importa lo que de mí se diga, me guste su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa atrás no verás. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días. Síguelo. Síguelo. Beba y agua para secar con el mundo en patilla en la biblioteca. Beba y agua para secar con el mundo en patilla en la biblioteca. ¡Gracias! 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 Samba, samba! ¡Gracias! Samba, samba! Quando a esperança de uma noite de amor Me trouxe a vontade para viver mais E a promessa que a chance terminou É bobagem, é melhor deixar pra trás Eu tô cansado de sofrer Quero dançar, sentir calor E poder só olhar o universo em torno de você Brilhando em vida, sorrindo à toa Só vibrando amor e paz Sinto a noite, penso em você Lembro como vou amar Quando você se foi, chorei Chorei, chorei Agora que voltou, sorri Sorri, sorri Quando você se foi, chorei Chorei, chorei Agora que voltou, sorri Sorri, sorri E aí Se inscreva. Quando a esperança de uma noite de amor Me trouxe a vontade para viver mais E a promessa que a chance terminou É bobagem, é melhor deixar pra trás Eu tô cansado de sofrer Quero dançar, sentir calor E poder só olhar o universo em torno de você Brilhando em vida Sorrindo à toa Só vibrando amor e paz Sinto a noite Mesmo em você Lembro como eu vou amar Quando você se for chorei 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 Agora que voltou sorri 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 Quando você se for chorei 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 Agora que voltou sorri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. Tchau. 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 Na curva do laranja ele parou pra tomar uma vitamina Na curva do coco pelo ele saiu sem maravilhosa Se inscreva no canal 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 Se inscreva no E aí 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 Se você quer me, se você me tem, não me enxerga. Se você quer me, se você me tem, não me enxerga. Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.